Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Primeira transmissão aqui ao vivo pelo YouTube, estou fazendo testes Quero falar a novidade para vocês que estão vindo aí Terça-feira que vem eu estarei no suporte ao vivo junto com o André Sisp, o Luiz e o Willian Santos, o Willian Celulares E estaremos ao vivo para todo o Brasil e fora dele também Falar do nosso curso 2.0 que está chegando aí com força, graças a Deus É um curso maravilhoso, é um curso com mais de 50 horas É um curso onde temos suporte ao vivo com várias horas Já começou o pessoal a falar comigo aqui O Caio Carvalho, um forte abraço meu irmão Glória a Deus, que Jesus te abençoe também Eu nunca entrei ao vivo pelo canal, é a primeira vez que estou entrando, estou experimentando Porque são novos horizontes Dia 29 eu estarei em São Paulo Participando do workshop e vou estar junto com vários profissionais da área Vou estar palestrando lá também Logo logo eu estarei trazendo para vocês Trazendo coisas novas, rapaz Eu vou ler os comentários aqui, eu estou gostando desse trem aqui Quem me acompanha pelo Facebook sabe que eu faço transmissões direto ao vivo Manda um abraço aí, irmão Um abraço Leonardo Pereira Esse gato aí do zóio é o Leonardo Pereira Um abraço Normando É esse nome aí, um abraço Um abraço, Jesus te abençoe É Normando mesmo, acaba o nome do cabo aí E vamos que vamos Deus é maravilhoso pessoal, estou muito feliz com Jesus E muito feliz com vocês Vocês têm feito o crescimento do meu canal cada dia mais Meu canal já está chegando em 34 mil, se não já chegou, não dei uma olhada hoje Maravilha do seu Jesus Eu gostaria de auxiliar vocês mais ainda Só que não consigo, né? Porque são muitas perguntas, muitas pessoas que entram e falam comigo Então fica complicado estar respondendo a todos Mas eu respondo na medida do possível, pessoal Peço perdão, viu? Por estar em dívida com vocês Anderson Salomão Realmente você é um professor abençoado Glória a Deus, Deus é maravilhoso Hélio José E aí, se eu sou do Maranhão Um abraço, Caba do Maranhão Eu ministrei para duas pessoas do Maranhão semana passada, viu, pessoal? Clemilton Alves Clemilton de Teresina, Piauí Glória a Deus, terra boa Já passei em Teresina e no Piauí, viu? Passei lá um tempo aí para trás Um ano atrás já passei Não, vai fazer um ano agora no final do ano Faz um ano que eu passei aí Danilo Bandeira E aí, Ciso? Boa noite Boa noite, Danilo Tudo bem, né? Que Jesus te abençoe sempre É... Que Jesus nos abençoe cada dia mais O Alessandro Lima Silva Boa noite, Ciso Boa noite É... Leonardo Pereira Melhor professor do YouTube Muito obrigado, irmão Mas tem muitos bons também por aí, viu? Você pode ter certeza disso É o Hélio Eu vou estar junto com a... Com o Japa Glória a Deus Venha mesmo Junto com o Japa O Japa é meu amigo Japa lá do Maranhão Japa as variedades Um abração para o pessoal aí Para o Japa Para todos que nos acompanham Pessoas maravilhosas Pessoas que gostam do nosso trabalho, viu? É o Sérgio É o Sérgio Está falando bem aí, ó O Sérgio O Sérgio Boa noite, Cícero Natal, RN Boa noite, pessoal do Natal Um abração a todos Tem um filho aí, viu? No Jardim Lola, viu? Tem um pretinho aí Um... Um negro do papai Anders Salomão Obrigado por ter... Transmitir sua sabedoria A nós, aluno Glória a Deus Eu peço a Deus, irmão É que Deus me dê mais sabedoria Para eu estar transmitindo para vocês Pode ter certeza disso Deus... A Bíblia diz Id multiplicai E a gente vai seguindo isso aí, viu, pessoal? Id multiplicar cada dia mais Deus é maravilhoso Eu vou começar a fazer mais transmissões ao vivo, viu, pessoal? Transmissões ao vivo agora pelo... Pelo... O YouTuber Porque como eu vou começar agora Também está... Está dando suporte Em nome de Jesus Toda terça-feira às 8 horas da noite Tem um suporte ao vivo do André Sisp Do André Sisp Do André Sisp Do nosso curso online Então eu vou estar dando suporte para vocês Também, viu? Vai ser 4 profissionais na área Um abraço para o Grande André Um abraço para o Willian Santos Você que não é inscrito no canal do Willian Se inscreva É um homem abençoado Coloca lá o Willian celular Que você vai encontrar Ele trabalha só com soft, viu, pessoal? Ele... O canal dele é voltado para soft, viu? E o Lucas Ferreira E o Lucas aí, ó Ferreira... E aí, se os seus vídeos são top Tenho aprendido muito Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe Muito obrigado, Grande Lucas Que Jesus te abençoe também O Jonathan É o Jonathan Damasco Você é muito bom Muito obrigado Muito obrigado, Jonathan O Jair Emerson Olá, boa noite Amado A, B, S Para Felicidade no Ceará Oh, glória a Deus O Emerson Jair Que Jesus te abençoe sempre Anderson Olá Olá, olá Manda um abraço Um grande abraço aí Para o grande amigo Anderson Que Jesus te abençoe Você e sua família Scar Vera Hashtag Liber... Liber... O que, homem? Libere Carlo Quiseno O... O que, homem? Ah, libertar o Carlo Quiseno, né, pessoal? Tem uma hashtag aí Libertar o Carlo Quiseno Que Jesus os abençoe cada dia mais Você que tem contribuído Com sua assinatura, viu? Liberta o Carlo Quiseno É um grande profissional da área Um grande homem de Deus, viu? Um... Ele é de... Esqueci de onde que ele é Um abençoado aí José Alves Ribeiro Já saiu o desbloqueio do Moto G4 Plus Atualizado de Júlio E Júlio... Rapaz, não entendo de desbloqueio, não Não sei te responder Minha área é só bancada, irmão Aí não sei te responder E sei, não Marcelo Pereira Você é o... É o espelho, hein? Manutenção De celular De celular Pela responsabilidade Em seus clientes Ô glória a Deus Maravilha de seu Jesus, irmão Júnior Silva Manda um abraço Um abraço pro grande Júnior aí Que Jesus te abençoe William Jardim Boa noite, mestre Boa noite, abençoado Danilo Bernardo Bandeira Manda um abraço Para Teresina Piauí Tá? Pessoal, Teresina é um canto Que tem muitas pessoas acolhedoras Quero mandar um forte abraço Tem muitos amigos em Teresina Pessoal da família da Cintia Do Rodrigo Tudo ali em Teresina Que Jesus os abençoe cada dia mais E o Luiz Otávio Machado Deus abençoe vocês Você Eu aprendi Eu aprendi E aprendo muito Todos os dias Tudo aí Ô glória a Deus Valdeir Fernando Manda um abraço Para Opará Que todo Paranaense Seja abençoado cada dia mais Um abraço A galera do Pará E especialmente Para o Valdeir É o Caio Carvalho Você poderia Dar um curso Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Deixa eu ver O que ele falou Aqui em São Paulo Sou aqui Aqui Entrei em Contato Hoje Com o seu funcionário Ô glória a Deus Um abração Caio Cara Fica inviável Eu estar dando Um curso Em São Paulo Porque Eu teria que me deslocar Daqui E eu tenho Minha assistência Aqui Tenho meus clientes Tenho meus alunos E fica complicado Eu dar um curso Eu vou estar palestrando Em São Paulo Dia 29 Vou estar avisando Aqui pelo canal Vou estar avisando Aqui pelo canal O Alessandro Lima Silva E aí Muito obrigado Alessandro Tudo na paz O Ronaldo Moura Botou um joia Joia para você também Ronaldo Moura Marcos Pinho Boa noite Boa noite Grande Marcos Marcelo Marcelo Parreira Sou de Santa Vitória Minas Gerais Ô glória a Deus Que Jesus abençoe você Grande Marcelo SCAM Assistência técnica Consegui Descansar Agora Deu uma descansada Viu irmão Foram três semanas Ministrando aula E essa semana Agora eu fiquei mais tranquilo Eu fiquei só por conta Da manutenção mesmo Agora semana que vem Já estou fechando a turma Da semana que vem Meu funcionário já fechou Não sei se ele já fechou Com todos já O Anderson Salomão Manda um abraço Aqui para Campo Grande Minas Gerais Um grande abraço Pessoas de Minas Você sabia que a melhor comida Que tem assim Não desmerecendo Os outros lugares Na minha opinião É a comida de Minas Gosto demais Viu pessoal Aquele torresmo Não sei como é Que eu vou aprender A fazer um torresmo daquele Um abraço A todos os mineiros Não menosprezando As outras comidas Mas gosto muito Da comida nordestina Também Viu pessoal Está balançando aqui Porque eu estou aqui No Ei pessoal A imagem está boa O áudio está bom Como que está funcionando aí Por gentileza Se alguém puder me responder Para eu saber Como é que está O Léo O Léo Multifusões Abraço do Léo MT Águas lindas Oh caramba Meu vizinho aqui Um abraço para Águas lindas Boa cidade Conheço lá O Jean Pablo Aran Não sei o que Boa noite Cis Boa noite E o Jean Pablo Acho que é meu aluno Se eu não estiver enganado Lucas Ortulan Boa noite Abençoado Boa noite Lucas Rapaz É muita gente É muita gente aqui O pessoal Está dando os likes Já tem 64 likes Tem mais gente dando like Que a gente ao vivo Glória a Deus Deus é maravilhoso Walter Oliveira Walter Walter J.J.I. Paraná Rondônia Valeu amigo Deus abençoe Muito obrigado Fica com Deus Abençoado O Alessandro Lima Oi Olá Alessandro Tudo bem? Gabriel Batista de Souza Santos Boa noite Cícero Deus abençoe Pessoal Se fala aí Sua imagem está boa Se não está travando Porque eu tenho que saber Porque eu não sei não Pessoal Só sei depois que eu vou ver esse trem aqui O Alessandro Acho que é Alessandro mesmo Esse cabra aqui Alessandrex Se isso meu filho Estou me programando Para fazer o seu curso Sou aqui de Aracaju Sergipe Fica pertinho daí Ei De Aracaju Eu ministrei para um rapaz De Aracaju Quero mandar um forte abraço Para ele Não pergunto não Eu sou ruim de se esquecer não Sou bom para lembrar não Reinaldo Reinaldo Rocha Olá Cícero Um abraço irmão Um abraço Grande Ronaldo E aí pessoal Vamos que vamos Sebastião José Boa noite Cícero Manda um abraço Para Sebastião De Campinas Um forte abraço Sebastião de Campinas Que Jesus te abençoe Cada dia mais Fagner Souza Fagner E aí Fagner Tudo bem Anime Plus Boa noite Boa noite Grande anime É o Fábio Oliveira Boa noite Mestre Boa noite Abençoado Rapaz Estou aqui É meio muito de comentário Estou ferrado Agora vai responder Todo mundo aqui Um abraço Para o Alessandro Boa noite Francisco Francisco Xavier Mestre Deus é maravilhoso É o Cláudio Vieira Parabéns Bahia Já passei Jacobina Eu tenho Jacobina É terra do ouro Eu tenho uma foto No meu facebook Se você for reparar lá Lá em Jacobina Chegando em Jacobina Jacobina fica uma cidade assim Que tem um mundo de um lado Outro Outro Na coisa assim Um abraço A toda pessoa de Jacobina Jacobina é terra do ouro Conheço Conheço lá Eu tenho uma foto Lá no facebook Lá em Jacobina Tirei uma foto Lá na casa Passarelinha Que passa de um lado Para o outro O Alessandro Um forte abraço Pessoal de Jacobina E aí Oi Cício Alessandro Oi Oi cara Tudo bem Anderson S Boa noite Cício Quando você vai Trazer seu curso Aqui para São Paulo Cara É inviável Levável É complicado Eu me deslocar daqui Para dar curso Vou dar uma palestra Dia 29 Logo logo Estarei avisando aqui Pelo Pelo facebook E aqui pelo canal É o Grayson Telles Você nem ajuda muito Deus te abençoe É você Nos ajuda Perdão Li errado Você nos ajuda muito Deus abençoe Muito obrigado Gostaria de ajudar muito mais É porque O que acontece pessoal Tenho a minha empresa Tenho Minha igreja Família Trabalho O whatsapp Eu nem falo mais Que eu não consigo Tenho o facebook As pessoas perguntam muito também Então Fique inviável Estar respondendo Todos vocês Mas eu gostaria De dar o suporte Um suporte bem maravilhoso Para vocês Quarta Quinta Segunda Terça Eu estarei no suporte Ao vivo Junto com o André Sisto e o Luiz Um abração para eles Um abração para o nosso amigo Da Alka Master Alka Master Brasil Pessoal Vocês querem comprar Uma máquina de qualidade Na área de troca de lente Compre a Alka Master Compre a Alka Master Que vocês vão ver Que maravilha Que vocês vão estar comprando O que é com a Marcia Coloca aí no meu canal Que você vai ver As melhores máquinas Que tem No segmento de troca de lente Você pode ter certeza disso Moisés Muniz Boa noite Alagoas Um abraço Para pessoas de Alagoas Toda alagoana Marcos Lopes Você é Um exemplo De técnico Cara Que Deus Continue nos abençoando Amém E assim seja A palavra amém Significa assim seja A imagem está boa aí pessoal E o áudio está chegando bem O Claudio Vieira Manda um alô Um alô para o Claudio Que Jesus te abençoe Claudio Sebastião José Sim Eu aprendi muito com você E sempre aprendo Obrigado por suas Dedicações Dicas Eu que fico grato Meu irmão Sinceramente A gente ser útil nesse mundo Tá ajudando as pessoas O Laércio botou assim Apesar de não conhecer você Mas admiro o seu trabalho Parabéns Ô glória a Deus Rapaz Eu estou vendo aqui Que só tem o lugar De dar o like Não tem como dar o dislike não Será que os caras Não podem dar o dislike aqui não Eu queria que os caras Descobre também Que era para eu responder eles Anderson Gomes Gostei muito Esse É um curso Com você Ô glória a Deus Gostaria muito De fazer um curso Com você Irmão Eu tenho curso online Junto com o André Sisp E o Luiz E tenho curso presencial Aqui Aqui em Brasília As pessoas perguntam De onde Eu sou Eu sou aqui de Brasília Viu pessoal Fala-se isso Estou em Barra do Choca Falar Que lugar é esse Barra do Choca Eu não sei onde é esse não Pessoal Um abraço Pessoal do Barra O Danilo Bandeira Amém Que Jesus te abençoe Isaac Douglas Abraço para Minas Um abraço Grande para Minas Gerais Gosto muito Da comida de vocês E dos mineiros Também Elvi Elviro Silva Elviro Silva Abraço De Portugal Um abraço A Portugal Pessoal de fora do Brasil Não está nos assistindo Um abraço A todos De Portugal Meu canal Graças a Deus Atingiu mais de 100 países Por onde eu tenho passado E levado o nome de Jesus Que Jesus os abençoe Cada dia mais É o Jefferson Black Acho que é Black Jefferson Black Nunes De Beriba Ceará De Beriba Ceará Ô Beribe Ceará Um abração pessoal Do Ceará MKST Suporte Olá Cício Boa noite Deus abençoe Você e tua família Amém Que assim seja Fagner Souza Deus nos abençoe Por ter pessoas boas Neste mundo Parabéns pelo sucesso Muito obrigado Irmão Meu sucesso Só existe por conta de vocês Pode ter certeza disso Se tem sucesso É porque tem vocês Nos acompanhando Cada dia mais Aqui ó Carlos Silva Cício Boa noite Boa noite Grande Carlos Renato Gonçalves Deus te abençoe Sempre Vaso Excelente trabalho É o seu Obrigado Irmão Quando a pessoa Deseja Deseja Que Jesus nos abençoe E esse tipo de coisa Só oferecemos Aquilo que tem Irmão Quando você dá um like Você está dando um joia Você está gostando Você só dá aquilo Que você tem Você não tem como Dar aquilo que você não tem Quando a pessoa dá um dislike No meu modo de pensar Se não gostou do vídeo Tudo bem Pode dar um dislike Não tem problema não Mas Quando eu trago um vídeo Para o meu canal Eu trago mais para ajudar Do que para atrapalhar Jamais eu vou fazer um vídeo Para atrapalhar alguém Se alguém deu dislike Tudo bem É um direito dele De gostar ou não gostar Mas eu graças a Deus Em todos os meus vídeos Tem mais like Do que dislike É contado O dislike que tem E Deus só tem me abençoado Por isso Cada um só oferece Aquele que tem Fernando Fernando Eugênio Boa noite Fera Boa noite Grande Fernando Jefferson Black Boa noite Boa noite Alex Ferreira Mato Grosso do Sul Vejo todo Tudo Que você Melhore do Brasil Não sou não Irmão Mato Grosso do Sul Vejo Tudo De você É o melhor do Brasil Estamos juntos Um abraço Com certeza Irmão Estamos juntos sim O Eduardo José Rapaz Ah não Ali é encerrar Achei que era escrever ali Mas não quero encerrar ainda Tem o nome escrito ali Encerrado Guarda ali Tem 48 pessoas Vem acompanhando aqui Já tenho 107 Like Eu creio que é isso mesmo Vou até clicar nesse like aqui Ver o que vai dar Não deu nada não Mas deve ser isso mesmo Então as configurações Aqui embaixo Eu não sei pra que que serve Eu não vou bullying elas também Logo logo Vou estar mais craque Nesse trem aqui Eu peço perdão Se tem alguma coisa errada aí Viu pessoal Nessa transmissão ao vivo Pelo Pelo youtuber Primeiro vez que eu estou entrando É até um teste Eu botei aí Não sei nem se apareceu O nome Se é teste É o Júnior Silva Espírito Santo Aqui está te acompanhando Te acompanha Muito obrigado Que Jesus te abençoe Pessoal do Espírito Santo É Alisson Céu Alisson Céu Boa noite Boa noite Grande Alisson Carlos Silva Comprei uma Melhor estação Que você comprou Irmão Eu comprei Quer ver Eu comprei Seis A estação Da Iaxun 850 Comprei Seis Sete Oito Nove Dez Onze Estações Da Iaxun Já comprei Onze estações E te falo um negócio Não me arrependo Não irmão Você comprou Uma melhor estação Que tem É boa ou não É excelente Essa resposta Tem pro Carlos É a melhor estação Que tem O Alessandro Lima Silva Tudo bem Se isso É o Alessandro E aí Alessandro Tudo bem Abençoado Danilo Bandeira Danilo Bandeira Isso mesmo Que Deus te abençoe Sempre Aprendi Muito com você Glória a Deus Del Del Clécio Costa Ou nome diferente Boa noite Vocês Você Serve de Exemplo Para nós Glória a Deus Que Jesus me conserva Assim cada dia mais Me traga sabedoria E me dê cada dia mais Paciência e sabedoria Um homem com isso Ele está feliz na vida Sabedoria é boa demais Para que eu possa ser Cada dia uma pessoa melhor Eu gostaria Quando eu faço Meus vídeos Pessoal Você pode ver Que as pessoas falam Se você fala E você responde É porque eu me coloco No lugar de quem Estivesse assistindo Entendeu pessoal Então eu já faço Como se a pessoa Estivesse perguntando Eu já estou respondendo Mas mesmo assim Tem muita gente que pergunta E eu estou lá Para responder Sempre que eu posso Eu estou lá Respondendo vocês Não é isso pessoal Então vamos lá Alex Alex O Ticel Começando agora Na profissão E aprendendo muito Com seus vídeos Alex você começou Na profissão certa Na profissão que você Se dedicando Você vai colher bons frutos Você pode ter certeza disso Você vai poder dar Um conforto para a sua família Ter um conforto melhor Você pode ter certeza disso Manutenção do celular Tem muitos engravatados aí Não menosprezando Quem é concursado E coisa mais Que não ganha nem O que a gente ganha Em 15 dias Você pode ter certeza disso Estou menosprezando aí não Pessoal Estou falando da minha profissão Então você está entrando Na profissão certa Manda um abraço Aqui ó O Sebastião José Manda um abraço Para Sebastião De Campinas São Paulo Ô glória a Deus O Hélio Um forte abraço aí Sebastião de Campinas O Hélio José Aplaudiu aqui Glória a Deus Marcos Henrique Boa noite Cício Deus abençoe Estou na transmissão Ao vivo aqui no Youtube Sério? Eu estou aqui Já tem 112 likes 55 pessoas Minha vendo aqui Eu estou respondendo Meio muito de gente aqui Está achando o que Meu lindo Até a Rebeca chegou ali Rebeca de Jesus Pessoal Perdão aí Pelo barulho Das minhas filhas O Marcos Henrique Meu bem Está fazendo a transmissão Ao vivo no Youtube No Youtube De Cícero Caval Direto para o Youtuber Vem conosco E meus inscritos Está só aqui Falando comigo aqui Marcos Henrique Boa noite Cícero Deus abençoe Continue sempre assim Glória a Deus Que Jesus me conserva assim Acenda a luz aí Rapaz Francisco Xavier Boa noite Mestre Sou de Vila Velha Espírito Santo Quero ser fera Igual a você Que Jesus te conceda Essa bênção Não sou muito Tem muito a aprender aí O Paulo Cordeiro Esse conhecimento É muito É muita dicas Top Oh glória a Deus E quer trazer mais ainda Essa semana pessoal Eu vou gravar mais vídeos Para o canal Pretendo gravar uns vídeos Também Se Deus quiser E permitir Para o curso 2.0 Para levar para o André Está botando no No Curso 2.0 Entendeu Logo logo Eu estarei Gravando mais Vou ver se eu gravo mais vídeos Essa semana Para o canal também Trazer coisas novas Eu peço perdão pessoal Pelo aquele vídeo último Que eu postei Por ter ficado muito comprido Mas foi o que acontece Na nossa bancada Uma coisa É você pegar algo Que você já sabe Que você vai fazer Entendeu pessoal Outra coisa É você pegar Para você descobrir O defeito Que tipo de coisa Entendeu Ficou um vídeo De 35 minutos Mas com certeza Já ajudou muita gente O pessoal tem agradecido muito Pelo vídeo Que eu gravei Viu pessoal É o Claudio Vieira Tenho aprendido Muitas coisas Com suas aulas Oh glória a Deus Eduardo José Neves 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 Tenho muito respeito Pelo seu trabalho Muito obrigado Jesus te abençoe sempre O Marcos Antônio Cordeiro Marcos Antônio Boa noite Também acho Você um professor Abençoado A paz do Senhor A paz Grande Marcos Jesus te abençoe sempre Oscar Luiz Munguia Navarro O nome bonito Tu tem o nome bonito O cara Navarro Oi Boa noite Abençoado Professor Um abraço Do Buenos Aires Caramba Tu é lá de Buenos Aires Olha aí pessoal Lá de Buenos Aires O cara está mandando um abraço Um abraço para vocês De Buenos Aires O meu canal tem alcançado Vários países Muito feliz com isso E Deus só tem nos ajudado Cada dia mais Clemilton Alves Se você é Ministra Agora Se você é ministra Agora sim Eu ministro aula sim O Cleiton Eu ministro aula Aqui na minha assistência Aqui em Brasília E ministro também No curso online No curso online Que eu ministro também É um curso que eu tenho online Junto com Com quatro Com três parceiros O André Cispo Luiz da Isatec E agora chegou Para somar conosco O Willian Santos Um abraço O Willian Santos Jesus nos abençoe também O Willian Santos Chegou com sorte É um grande homem Viu Josivan Boa noite Grande Cícero Aqui o Josivan Botou assim Boa noite Grande Cícero Conhecimento E Construção Da minha loja Assim que Finalizar O curso Glória a Deus É isso aí Alisson Céu Boa noite Cícero Alisson Céu Dias De Da Alvila Bahia O abençoado Anderson Brito Aqui é de Salinópolis Belém O glória a Deus Um abraço ao pessoal De Belém Carlos Silva Essa aí Acho 850 É boa Excelente Acompanhe o seu canal Sempre Que Deus abençoe você E sua família É o Sebastião José Rapaz Mas tem recado aqui Rapaz Me ferrei com esse negócio Desse ao vivo aqui Tem tanto recado aqui Quando dou conta dele Não Tô girando aqui Rapaz Misericórdia Rapaz Será que tá passando Os recados de novo Tem recado aqui demais Deixa eu ver aqui Se eu consigo responder Vocês tudo aqui Homem do céu É recado demais aqui O Hélio Santo Manda um áudio Ótimo Imagem e áudio Ótimo Ô glória a Deus Hein Hélio É porque Hélio Eu tô testando aqui Pelo seguinte É porque eu vou fazer A transmissão ao vivo E não pode ter falha Não posso errar Nas perguntas Errar não A pessoa entender errado Entendeu Então pra isso Eu tô fazendo a transmissão Ao vivo hoje Que é pra mim tá Tá vendo como que funciona Isso aí E vamos mandar Que abraço aqui Ronaldo Arcanjo Estou querendo começar A trabalhar na área Mas estou muito Desanimado Por causa das Das peças De ruim qualidade Você teria um Fornecedor Bacana Que a gente Possa confiar Estou sem fornecedor Viu irmão Porque o meu fornecedor Não tá mandando peça Pra fora não Infelizmente Sei que tu falou Sobre as peças Infelizmente Existe isso mesmo Peça ruim Queima o técnico O cliente O cliente não quer nem saber Ele quer saber Ele quer saber Mas é difícil mesmo Irmão O Alisson É porque eu estou testando É porque eu estou testando Aqui pessoal Que eu vou estar entrando No ao vivo Então eu tenho que saber Como é que fica Isso aqui Daniel Barbosa Viana Tá aprendendo Oh glória Estou aprendendo Glória a Deus Almi Ferreira Tudo de bom Tá bom o áudio Oh glória a Deus O Luiz Otávio Marcos Tá tudo ótimo O áudio e vídeo Bom demais Fiquei com medo De ficar travando Entendeu 82 pessoas Aqui No ao vivo 131 Curtida Oh glória a Deus Deus é maravilhoso Eu sou feliz demais Pessoal Por estar Poder Estar auxiliando As pessoas Deixa eu ver aí Traz aí Caramba Pessoal Olha aqui Que maravilha Olha aqui Eu e eu Mas gente Eu estou parecendo Gente Olha aí Pessoal Tá vendo aí Meu pai Meu pai Rebeca falou Rapaz Depois não tem Mais boa mesmo Engraçado Aqui não aparece Comentário Não Só eu que vejo Comentário Eu estou analisando Aqui Só eu que vejo Comentário Segura aí Rebeca Celular aí Segura assim Rebeca De Jesus Apareceu um bocado De negócio aí No celular Então vamos lá Responder as pessoas Wagner Wagner Acho que é Wagner Aqui é Wagner Manda um abraço Venha filha Venha pra papai Venha pra papai Minha nega Ui Ui Isso aqui é família Viu pessoal Isso aqui é família Benção do seu Jesus Pra quem não conhece Pessoal Isso aqui é Rebeca Jesus Minha filhota mais nova Meu presente de Deus Manda um alô Pra eles filha Manda um alô Rebeca Pra eles Joga beijo Rebeca Joga beijo Aí os comentários Tá aí também É rapaz Não sei se eu consigo Responder não Aqui tá pegando 77 pessoas Manda beijo Pra eles filha Manda beijo Fala que ama eles Fala papai Isso é minha princesa Pessoal E vamos que vamos 144 likes Eu acho que é like Isso aí Manda um abraço Aqui O O Wagner Wagner do Santo Manda um abraço Pro povo aqui De Pernambuco Um abraço Pessoal de Pernambuco Jesus os abençoe É É doido Papai tá falando aqui E vamos lá pessoal Danilo Bandeira O que filha Tu tá vendo aqui Pessoal Perdão pela minha filha Ela tá aprendendo a falar agora Tem um ano e quatro meses Viu Minha princesa Ela tá falando O que Rebeca O que Vamos lá O Danilo Tá tudo ok Ô glória a Deus Dá tchau Dá tchau filha Pra eles Dá tchau pra eles Filha Dá É porque ela tá olhando O outro celular Aqui pessoal O Fabiano Oliveira Tá tudo ok Ô glória a Deus A transmissão Cara eu tô vendo aqui No outro aparelho aqui Realmente tá Tá tranquilo Chegou a notificação Foi essa minha aí Bom demais da conta Rebeca deixa o papai Responder as pessoas É o Anderson Santos O que filha O que filha O que filha O que minha filha É tu É tu É tu É tu O Deus é bom E vamos lá Mã Mú 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 do game Game O que filha O que eu tô falando Bebê Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Abençoado Anderson Frades Frades Joia Joia E tome de like Lucas Art Artulã Imagem e som Bom Ô glória a Deus Eu tava com medo pessoal De no suporte De terça-feira Não ficar bom Por isso que eu fiz Essa transmissão ao vivo Mas eu vou entrar Mais vezes com vocês Eu quero pedir perdão Porque tá complicado Aqui o PS Poder Muita gente falando comigo Viu pessoal O Anderson Mato Ô glória a Deus O cara botou aqui Um acertinho Top 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 O Adilson Santos Um abraço grande Adilson O que que foi filha Foi filha Vai Manda oi Fala oi pra eles filha Joga beijo pra eles filha Pra quem mais Boa Eu tô aí Eu tô aí Min Serviço Técnico Terceirizados Pega ela aí Samai Pra eu responder As pessoas aqui E vamos que vamos O menino aqui Serviço Terceirizado Boa noite Boa noite Abençoado Anderson Santos O áudio tá top Tudo top Ô glória a Deus O Fabricio Tá ótimo Ô glória a Deus Bão demais da conta Danilo Barbosa Viana Tudo top Ô glória O Alessandro Um abração pro Alessandro O outro aqui é o Adalberto Santos Sou de Águanópolis Tô mandando um abraço aí Eu Eu que vi você Passando Aqui na minha cidade Divisa com Estado do Maranhão Ah foi mesmo Você falou que eu tava passando Né cara Pelo carro pessoal Esse rapaz aí Ó O Adalberto Viu Me viu passando Tava viajando né E meu carro Tem o nome do canal E ele me viu passando Depois ele falou Eu vi você Abastecendo Vocês foram no posto Estreito Negócio assim Volta Valter Oliveira O áudio A imagem tá ótima Ô glória a Deus O Alessandro Vou ler rapidamente aqui Pessoal Que é muitos comentários E eu não tô conseguindo ler Um em cima do outro Eu vou mandando abraço Pra todos aqui O Alessandro Mello Um abração Sou seu fã Ô glória a Deus Que Jesus te abençoe Heleno Santos Né Eu fiquei preto Preto e branco Voltou de novo Glória a Deus Aleluia O Alfred Manda um abraço Para Alfred Taboão da Serra Um abraço Grande do Alfred É o Frank E o Rapaz Esse cara aqui Deve ser de fora NBA For Rapaz Esse cara aqui Deve ser de fora Brasil não Ele falou um negócio aí Rapaz Milton Piazza É o Milton A paz do Senhor Irmão Que Jesus te abençoe sempre Ô glória a Deus Wilton Wilton Boa noite Cício Aqui em Fortaleza Está de Bom áudio Ô glória a Deus Maravilha irmão NBA For Não sei o que Rapaz Esse cara aqui É de fora Eu Vai traduzindo aí Samir Que eu não sei Eu ler isso aqui não Ele botou Eu For You É um cara aqui Um abraço Para você irmão Ele botou assim E E L F F U C K Y O U É um negócio Que ele está dizendo aí É um negócio aí Ele estava com as coisas Pode falar palavrão então Porque Ele pode falar palavrão aí não Alex Oliveira Boa noite Grande Cício Manda um abraço Para Rondônia Adoro muito Seus vídeos Muito obrigado irmão Que assim seja Mayron Lohan Boa noite Boa noite Celso Santana A paz do senhor Manda um alô Para São Bernardo dos Campos Um abraço aí Carlão de São Bernardo dos Campos É o Celso São Bernardo dos Campos Binho Binho Sou seu fã Jovem Almadina Bahia Glória a Deus Que Jesus abençoe Cada dia mais Roberto Alexandre Lima Cício Um abraço seu Amigo Roberto Glória a Deus Isso é o Roberto Se eu não me engano É o Roberto Caba de peia Foi o primeiro cara Que me deu picanha Para mim comer Foi esse Roberto aí Paulo César Parabéns pelos vídeos Está ajudando bastante Sou iniciante Estou Estou na luta Valeu Que Jesus te abençoe Cada dia mais É o Mário É o Mário Qual é o valor do curso E quantos dias são O curso custa 800 reais Divida 33 vezes no cartão São 4 dias na semana 28 horas Começa assim na segunda E termina na quinta-feira O dia todo De 10 da manhã De 10 da manhã Às 18 4 dias na semana Eu ministro na semana sim E outro não Viu pessoal Min serviço Tec Serizado Deus te abençoe Cis Muito obrigado Irmão Wender Wender Basilo Boa noite Cis Manda um abraço Para Santa Rita Do oeste São Paulo Um abraço Santa Rita Gabriel Victor Vai dormir Vai dormir Vai dormir homem Manda um abraço Para o Wilson Manda sim Tu conhece o Wilson? O Gabriel Manda sim Não vou abraçar ele não Porque ele está muito gordo Cleber Cleber Santos Lucas Boa noite Boa noite Adalberto Santos O áudio está em março Está top Tudo bom Divino Alves Manda um abraço Para a gente Aqui em Belo Em Belo Montes Pará Um abraço pessoal do Pará Jesus nos abençoe Belo Monte Todo o pessoal do Belo Monte Que nos acompanha aí Muito obrigado por tudo O Jean Evito Boa noite Cis Te liguei Para Para a gente Combinar O dia Para eu E fazer o curso Infelizmente Quem me Atendeu Desligou Na minha cara Eu já sei o que aconteceu Duas vezes Abraço Fica com Deus Irmão Isso aí que está acontecendo As pessoas estão botando O prefixo Fora daqui Duas vezes As pessoas estão mandando Está mandando mensagem Entrou em contato comigo Fazendo o meu funcionário Te desligado na cara Não é isso que está acontecendo não Aqui é 061 Viu É 061 O nome do meu funcionário É 061 99104 1215 É porque você ligou Para a pessoa errada Viu Com certeza Acontece isso mesmo O William Moraes Boa noite Boa noite Grande William O Alessandro Melo Que Deus Ou para a Goiânia Também Cícero Dê um oi para a Goiânia Ou Alessandro Que Jesus te abençoe Renan Go É o Renan Goleiro Rapaz É goleiro Está escrito aqui É goleiro Isso mesmo Serrinha Ótimo O curso Seria ótimo o curso Em São Paulo Fica enviado Fica enviado Para mim Está indo Um dia Espero ir Também para Brasília Fazer o curso Glória a Deus Que Jesus te abençoe Cada dia mais Boa noite Deus abençoe O José Silva O José Silva Botou aqui Rapaz É comentário Demais Enferrei Misericórdia Deu conta de ler Nunca Homem de Deus Olha o tanto Não está de brincadeira Estranho aqui Eu acho que não é não Rapaz Eu vou lendo Baixo para cima Que eu respondo todo Melky Lopes Boa noite Manda um abraço Para nós aqui De Pernambuco Cabo da Santo Agostinho Um abraço A todos do Pernambuco Aí ó Vou marcar aqui Esse rapaz Bem aqui Depois eu vejo Que o plano de eu ver ali O Ed Ed Fanson Rô Se isso Cowboy São Domingos Costa Ele botou aqui Já falou Que comigo Me ferrei Um abraço Para nós aqui Ed Ander Advanced Eldivanderson Rô Cícero Cowboy São Domingos Costa Marques Aqui Vem Vendo você Glória a Deus E De Brando E aí Cícero O abençoado Ó Grande homem O Carlos Eduardo Boa noite, meu irmão Paz do Senhor Jesus Um abraço para o Carlos Eduardo Muito bons seus vídeos São Paulo, glória a Deus Renan Siqueira, boa noite Bergson Como? Boa noite, Cício Manda um salve para Para Itaquecetuba São Paulo, Deus abençoe Amém, glória a Deus Ribamá Moura Boa noite, Cício Estou Doido para fazer o teu curso Presencial Manda um alô para Rio Branco, Acre Lá no Acre, está vendo? Um alô aí, abençoado Ribamá, do Acre Tácio Brenner, acho que é Tácio mesmo Cício, de onde você De onde veio o sobrenome Cowboy Tácio, é Quando eu vim para Brasília Eu só andava traiado Traiado assim, de bota e de chapéu E aí o nome da minha loja era Ok celular, sabe? E aí as pessoas falavam Não, leva lá no Cowboy Lá no Cowboy da Ok Cowboy da Ok E ficou, Cowboy Foi por isso que eu andava só de chapéu Se você for ver meus vídeos aí embaixo No Youtube Dar um pouco da minha história Você vai ver que eu só andava de chapéu e botas Entendeu? Aí ficou assim O Roberto Alexandre Cício vem Vem comer picanha Aqui na minha Casa No Rio No Rio Roberto 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 Deixa eu te conversa Roberto Dia 29 Eu tô perto do Rio Vou pra São Paulo Vou participar de um workshop E palestrar também Junto com outros companheiros lá Estarei lá Roberto é um homem de Deus Roberto é meu amigo Mauro Sérgio Nenhum Pergunta pra você Não tem como eu entrar no Zap Mais não Eu tava com quase 100 mil conversas Esses dias sem abrir Não tem como não O Zap não consigo achar mais nada Eu botei na tarde Minha esposa Porque esse número que eu deixei no Zap É o número meu pessoal Eu botei no atal Minha esposa e minhas filhas E olha lá Quase não consigo falar Eu tenho que tá abrindo Pra ver o que ela falou comigo O Anderson Mergulhão Rapaz, teu nome é diferente Boa noite, Cício Manda um alô Para Olindas, Pernambuco Rapaz, pessoal do Pernambuco Me acompanha em peso O João Céu Beleza, tranquilo Alfredo Alves Pereira Pereira Um forte abraço, Cício Um forte abraço, abençoado Renan Siqueira Cício Um bom técnico Manda um Manda um alô Para mim Renan De São Paulo Já comecei na área Tem um Já comecei na área Tem Na área Tem você como exemplo Obrigado, irmão Jesus te abençoe Fico muito grato por isso Elogiado por isso É o Tárcio Acho que esse Tárcio Já li aqui João Céu João Céu Pode ser Se fuga de De corrente Sem Amigo Te desejo sorte Ô Glória a Deus Alguém falou alguma coisa aqui Que ele respondeu aqui É Ginaldo É Ginaldo Costa É pra ser Ginaldo Eu acho Tá ótimo A transmissão Glória a Deus Deixa eu ir lá pra baixo Deixa eu ir lá pra baixo agora Ver se eu consigo responder a todos Pessoal Vou ter que terminar Essa transmissão aqui Que eu não consigo responder vocês Será Isso aqui que falou comigo Vai dar um recado aqui Manda um abraço para mim Sou de Aguanópolis Estou de Divisa com Estado do Maranhão Adalberto Santos Um abraço Adalberto É pra tu aí Do Estado do Maranhão Na divisa aí Mundo Game Salve Ô Glória a Deus Bom demais da conta Rapaz Eu parei bem por aqui Por baixo aqui Alguém perguntou Um negócio aqui Cisso Aqui o Jardesson Jardesson Cisso Planos para vir em Curitiba Cara eu tenho não Muito corrido Minha vida Foi nesse azulzinho Que eu parei aqui No Melk Lopes Vamos lá Respondendo pra baixo Aqui Luiz Carlos Boa noite amigo Aqui é do Rio de Janeiro Um abraço Grande Rio de Janeiro Que Deus abençoe sempre É o Jardesson Eu falei com ele Tec Game Boa noite Boa noite Vamos Cícero Eu sou Tecno Em software Vamos ver Sua solução Vou fazer Seu Dá o Hard Reset Sou da Bahia Um Abraço Rapaz O mesmo Hard Reset Que essas coisas Dá Lindomar Lindomar Boa noite Irmão Deus abençoe Boa noite É o Pedro Alves Não é Cabral não Não é Pedro Alcântara Boa noite Tudo bem Sou seu fã Um abraço Grande Pedro O Eduardo O Eduardo Felipe Boa noite Boa noite Boa noite O Cláudio Vieira Cícero 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 Manda um abraço Para Diego Meu filho De oito anos Glória a Deus Um abraço Cícero Cícero Até um menininho De oito anos Um abraço Como você Você pode ser Um forte abraço Para o Diego Que Jesus Os abençoe Sempre Seja obediente A seu pai Diego é o droid eletrônica parabéns isso pelos seus vídeos exemplo para o brasil inteiro e exe e exterior também muito obrigado abençoado droid muito obrigado mundo game salve-se isso boa noite salve adalberto manda um abraço para mim sou de agnópolis deve ser tocantins teó divisa com o estado do maranhão isso mesmo já li isso aqui vamos aqui é display céu manda um abraço para o display céu de porto alegre te enviei uma resolução da placa mp lg de não sei o que estava apresentando aquele forma famoso chuvisco aí eu lembro que mandou isso aí que jesus te abençoe irmão que é minha vida eduardo felipe manda um abraço para galera de sergipe um abraço pessoal de sergipe jesus abençoe francisco francisco olá se isso sou de trindade a trindade pernambuco abraçam pessoal trindade leonardo cordoso pinto boa noite se isso após fazer o curso de manutenção em placa e você tem um curso depois desse mais especificado em placa para as especialidade melhor ou esse curso não entendi bem direito direito é o ministro o curso é em placa pessoal que o leandro falou boa noite se isso após fazer o curso de manutenção em placa você tem um curso depois desse mais específico em placa para ser especializar rapaz o meu é voltado para placa é placa e placa e placa viu o que eu tenho o meu mesmo é o charles mais furtado e manda um alô uma valor por charles aí que jesus abençoe g g ng celular assistência ou glória a deus esplanada bahia ou glória deus jesus te abençoe irmão francisco carlos isso meu amigo boa noite aqui é de fortaleza e de você e dica para uma melhor desoxidação eu uso desopropilo que escoveu pessoal é o que eu uso para desoxidação pessoal vou ficar por aqui porque pense no tanto de comentário aqui cara rapaz rapaz até o isatec mandou um comentário aqui tô falando carequinha é escupi não como é que o apelido dele é capim e luis isatec assistência tec grande homem grande abraço ansioso pela sua visita aqui em são paulo rapaz vai fazer a bagunça aí viu vou fazer bagunça agora foi a hora do retribuir viu vocês vieram aqui eu vou aí um abraço tava vendo a transmissão de vocês aí ao vivo aí dentro do carro aí maravilha maravilha um abraço para o andré viu você tá só rindo aí né seu caba rebeca manda um beijo aqui para o andré para o luiz aqui Ilhu Rebeca vem aqui mandar um beijo para o Luiz ok Rebequinha aqui ó manda um abraço manda um beijo para ele filha manda manda um abraço para Luiz nano Usatec manda filho O que filha joga beijo para ele joga faz cara de mal para ele rebeca faz cara de mal é faz ombrim assustada faz assustada faz filha faz cara de assustada faz faz filha cara de assustada faz Eita, tá vendo aí Luiz Luiz tá aqui Luiz é um grande homem, um grande técnico Ei Luiz, eu vou consertar uns aparelhantes Tua assistência, viu Você vai me ensinar a consertar uns também Viu seus cabos de peça, deixa comigo Um abraço, Robson Um abraço do Robson De Ceilândia DF, você é show É o Robson E aí, que Jesus te abençoe cada dia mais Ceilândia, meu vizinho aqui Acho que amanhã eu estarei em Ceilândia Fazendo umas correrias lá Ei, Deus é maravilhoso Rapaz, tanta gente falando comigo aqui Não sei se eu não consigo responder Então eu vou mandando um abraço aqui pra vocês Vou ler só o primeiro nome aqui Depois eu vejo um cara que falou A paz do Senhor aqui Eliandro Oliveira Eliandro Oliveira A paz do Senhor, irmão Se isso, segue Dá um beijo no pai Rebeca fica me beijando aqui Cadê o irmão que falou aqui A paz do Senhor, irmão Se isso, segue o seu O seu conselho E comprei o curso Com André Cis Rapaz Você fez a melhor coisa do mundo Aí, ó Rebeca vai responder você De fora do Brasil Fala aí, Rebeca Em inglês Fala em inglês aí, Rebeca Deus é maravilhoso Pessoal, me dê uma família abençoada Me dê um bom trabalho É o Fábio Silva Um abraço Grande Grande abençoado Cis Ô, glória a Deus Hein Rapaz Ruedson É o nome assim Ruedson Francisco Adriano de Paula Ele votou assim Manda um alô Para a galera Do Espírito Santo Trabalho na Alfa-Céu E tenho Acompanhado o seu trabalho Parabéns, irmão Que Jesus te abençoe Um abraço A toda a Alfa-Céu Principalmente Para o nosso amigo Francisco Adriano de Paula Ô, glória a Deus Rapaz Quanto mais eu respondo Mais comentário aparece Sei não Acho que comi um pepino Aqui com vocês Aqui, ó O Luiz botou assim O Luiz da Isatec Um abraço Com o Luiz da Isatec É um grande técnico Oito anos de bancada Tamo juntos sempre É meu parceiro do curso Ô, Rebeca linda Saudade Ô, Rebeca dos meus sonhos Manda Magnobatista MGCell Boa noite Boa noite Isatec Vai ser um Vai ser um prazer Eu sei Vai fazer bagunça De tua assistência aí Viu, seu cabra Vou copiar todas as ferramentas Que tu também fica que nem eu Fazendo ferramentas Hoje, ô Luiz Eu fiz foi um Um negócio aqui De botar copo Para 300 copos Sou meio exagerado, né Aquele bebedouro Eu fiz para copo de Eu fiz um carro de 75 Fiz para copo de 200ml É o Vander Vanderlei Manda um alô Para Itirapim Na São Paulo Ô, glória a Deus Ô, Alessandro Mello É isso aí, Luiz Ô, glória a Deus Pessoal, vou ficando por aqui Não tem como eu responder a todos É vários comentários aqui É o Drag Mandou um abraço aqui Quanto mais eu respondo Mais aparece Aqui está igual água de Água de De lagoa De De nascente Quanto mais eu tiro Mais tem O que, filha? É o José Vieira Dias Olá, Cícero Olá, Cícero Eu sou do aqui De Inoã Rio de Janeiro Quero te parabenizar Pelo seu trabalho Aprendi muito Com Aprendi muito Com bom Exemplo Obrigado E um abraço Um abraço Pessoal Vou ficando por aqui Não tem como Fique viável Responder a todos Que Jesus os abençoe Cada dia mais Que Um beijo no coração De cada um Que comentou aí E você que também Está vendo o vídeo Também não comentou Um abraço Para você também Que Jesus os abençoe Cada dia mais Tenha uma noite Abençoada E amanhã Uma ótima Uma sexta-feira Abençoada Que Jesus os abençoe Sempre Olha o Isatec Botou aqui O que o Rogério Falou aqui Você está famoso Demais Rapaz Aonde fala Cício Cowboy Todo mundo Conhece Ei Luiz Deixa de conversa Rapaz Deixa de conversa Tu que é famoso Eu caba de peia Renato Siqueira Fica na paz Do Senhor Que Jesus os abençoe Pessoal Fica com Deus Que Jesus Esteja sempre Em nosso dia a dia Quero deixar um forte abraço Para todos De coração Eu gostaria de responder Todos os comentários Mas é inviável Porque muitas pessoas Falando comigo Que é papai Que é mamadeirinha Não Então não tem como Viu pessoal O Rebeca Querendo dar de mamar Aqui É água filha Não Rebeca Deixa de conversa Então pessoal Quero mandar um forte abraço Para todos Que Jesus os abençoe Fica aqui o abraço forte Do Cícero Cowboy Que Jesus os abençoe Cada dia mais Tá ok Tchau Tchau Fui É gratuito Eu lasquei Não tem como compartilhar não É encerrar Eu apliquei ali É encerrar Aí dá ok E já vai ficar salvo Fica no seu celular Salvo Eu soube Eu soube Quem quer será Fica no seu celular Obrigado.